Música Fala galera da Brother Games, beleza pessoal? No meu vídeo de hoje eu vou fazer um unboxing pra vocês Do jogo Heavy Rain para Playstation 3 exclusivo Eu não comprei um jogo no dia do jogo justo porque Eu até tinha reservado o dinheiro aqui, tudo legal Eu queria comprar o Marvel vs Capcom 3 Mas como o Assis disse lá no vídeo que ele fez Falou que ia ser 3 dias, o dia do jogo justo Então eu fiquei meio acomodado E decidi comprar o jogo mais tarde Então eu achei que ia ser 3 dias mesmo Os jogos iam durar 3 dias Mas não, acabou muito rápido E não deu tempo de me comprar o Marvel vs Capcom 3 E os outros jogos eu não estava querendo Não eram jogos que me agradavam e tal Então eu comprei o Heavy Rain Porque estava o mesmo preço, já que eu estava com o dinheiro na mão mesmo Para comprar um jogo Decidi pegar esse Heavy Rain aqui por R$89 Então saiu na mesma faixa de preço Pelo jogo muito bom De todo jeito eu ia comprar o Heavy Rain Só que eu ia comprar ele importado Só que como estava lá na hora Eu vi esse site aqui, bacana Fui lá e comprei de uma vez E vou comprar outros jogos importados também Aqui tive o cuidado de tampar o meu endereço, o nome e tal Para evitar problemas E agora eu vou abrir aqui com vocês Vou apoiar a câmera aqui Beleza, vamos rasgar aqui agora E aqui veio o jogo Heavy Rain Como vocês podem ver Ele é a versão Grand Test Hits E é compatível com o Move Como vocês podem ver na caixa Já está escrito compatível com o Move E então ela já vem Aqui no disco já vem A atualização do Move Não precisa atualizar Igual a outras versões Beleza, então vamos ver Aqui ó Essa capinha é mais fácil de abrir Como vocês podem ver É só puxar assim Que ela já sai Então beleza Vamos puxar aqui Olha, muito bom Eu, o Salomão Ele não gosta de comprar jogos assim Grand Test Hits e tal Aliás, foi meio feia a capinha Mas eu não me importo Eu vou apoiar a câmera aqui Mais uma vez Já fica mais fácil Já eu não me importo De capinha vermelha Eu até acho bonito Em alguns jogos Como God of War e tal A capinha vermelha Eu até acho mais bonita Aqui está o jogo Vamos ver aqui Capinha muito bonita Galera Atrás aqui temos Algumas informações Óbvio Para um jogador O jogo Preciso de 4GB Para instalação Acho que não está focando Muito bem Mas preciso de 4GB O jogo roda em 480p E 720p DualShock 3 E 6X Jogo muito bom Estava querendo muito Adoro jogo assim De espio De detetive e tal Eu vou comprar O Alien Honor também Acho um jogo muito bom Então vamos abrir a capinha Aqui agora O jogo veio solto aqui Mas sem problemas É só colocar de novo O Blu-ray É muito difícil de arranhar Vocês podem ver também O disco É muito bonito O jogo produzido aí Não está falando na produtora Eu não sei a produtora dele Mas Aqui então A capinha do jogo O manual Vamos dar uma olhadinha Aqui no manual O manual Parece bem simples Também Sem nada de mais Está falando aqui Vamos ver se pelo menos É colorido Parece que é colorido É colorido Galera Bem bacana Para mim o manual Não precisa ser grosso Sendo colorido Já está muito bom Não precisa ser grosso Aqui tem uma ilustração Aqui Bem bacana o manual Gostei bastante Aqui no final A gente tem algumas propagandas Do Uncharted 2 Que com certeza Eu vou pegar ele O 1 e o 2 O Gran Turismo 5 E o God of War 3 Então era isso O manual E aqui também vem Um papelzinho do origami Como vocês já conhecem O jogo se baseia Num Serial killer O assassino do origami Que ele mata As vítimas Em climas com chuva Afogar as vítimas E deixa o origami Assim no lugar Que ela estiver morta Então Você vai dobrando Esse origami aqui E provavelmente Vai virar Esse origami aqui Se você dobrar certinho E tal Só que eu não vou dobrar Vai estragar E tal Vou deixar Ele certinho aqui Então era isso Já vou colocar ele Ali no meu PS3 O jogo Vocês podem ver Já está ligado ali E como vocês podem ver Eu estava lendo Uma notícia aqui Dizendo que a Playstation Storm Não vai voltar hoje Hoje é terça-feira Dia 24 E ela não vai voltar hoje Fiquei muito triste Achando que ia Baixar o Infamous Que ela vai estar lá de graça Mas não vai dar Então está aqui Meu PS3 Meu PC e tal Então era isso galera Espero que tenham gostado Do vídeo Não deixe acessar A brothergames.com Se inscrever no meu canal Se tiver gostado do vídeo E também clicar em gostei Ah pera aí galera Vamos ver se tem Uma imagem de fundo ali Só apoiar de novo A câmera Vamos ver se tem Uma imagem de fundo O jogo Olha só que bacana Tem uma imagem de fundo O jogo galera Pena que a capinha É vermelha né Mas eu não ligo muito Para isso Mas tem uma imagem de fundo Dependendo também Eu vou lá e compro Uma Eu importo Uma capinha transparente Sei lá Mas aqui tem Uma imagem de fundo Bem bacana Mas era isso Como eu estava dizendo Clique em gostei Se tiver gostado do vídeo Se inscreva no meu canal E acesse a Brothergames.com Era isso galera Espero que tenham gostado Falou